Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar desse cara aqui, ó, que rótulo lindo Um vinho da África do Sul, CIRA 2017, nem sei se eu já fiz vídeo da África do Sul Acho que sim, acho que eu já fiz, mas é muito, deve ter um ou dois E eu tinha, assim, eu tenho um pouco de, não é um país que me interessa muito no mundo do vinho Nunca fui pra lá, mas tem amigos que já foram, falaram que as vinícolas são maravilhosas, assim Um império cada vinícola, lindas, mas a peneira pra achar vinhos bons, um pouco grande, né Então, aí eu acabo, tenho vontade de visitar as vinícolas, mas acabo não tendo, assim, o interesse de comprar vinhos de lá Por não saber quais, é difícil ter indicação, né E esse vinho aqui eu ganhei da Priscila, uma confra de amiga Que espetáculo, que espetáculo Obrigado, Pris, se não fosse, eu também falaria, você sabe disso Tô elogiando, não porque você deu de presente, sim, porque o vinho merece Vamos falar um pouco desse cara aqui, vem comigo Bom, como eu já falei, um Sihra 2017, chama Angels Share Não tem ele no Vivino, não achei Então, as impressões são realmente só as minhas, tá Um vinho, eu acredito que não tem muita madeira Tem madeira, mas não é um vinho pesado em madeira Mesmo assim, eu gostei muito Frutas negras, um Sihra com framboesa, amora Bastante café, tá Achei desde a hora que abre Uma destringência na boca, um punch, assim, bem legal Um vinho pronto 2017, pronto pra tomar Buquê maravilhoso, paladar maravilhoso Me surpreendeu É o que eu falei Não tô acostumado com vinhos da África do Sul Já tomei um ou outro que achei legal Porque foi por indicação Mas por sempre ouvi o pessoal falar que Que é Tem muita vinícola, mas que a peneira é grande Então, eu acabo não me interessando Então, não sei valor Não achei ele no mercado, assim Não achei no Vivino Não achei ele aqui Eu acho que é uma importação nova Até, pelo que eu entendi Que a Priscila Tá participando aí Pra tentar trazer Acho que ela Degustou, gostou E tá participando Da importação dessa vinícola Tendo mais informações Eu trago pra vocês Porém, se alguém achar Fica a dica aí De um belo sul-africano Que me impressionou Vinho maravilhoso Obrigado Priscila Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai aí embaixo Faz sua inscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes do Vinho a crescer Valeu galera Fui